Quando pensamos hoje no tratamento de manchas corporais, é essencial que tenhamos uma associação de técnicas. Então, pensamos em usar um laser, um peeling químico, um tratamento em casa, para termos o melhor resultado possível. A experiência técnica também, daquele profissional que vai te atender, a prática clínica dele nessa questão, também é muito importante quando associada com bons equipamentos.